Ao som da banda sinfônica do Corpo de Bombeiros, as bandeiras foram masteadas. O desfile começou às 9 horas. Quem abriu foi a polícia militar, com as viaturas que fazem o patrulhamento na cidade. Homens e mulheres do Corpo de Bombeiros desfilaram na companhia de alunos do projeto Bombeiro Militar de Nerópolis e das cidades vizinhas. Eles desceram a avenida ao som da banda dos bombeiros. Alunos participaram do desfile. Só do colégio militar foram 200. Mostra para a comunidade o diferencial que o colégio militar faz na vida desses jovens, que a disciplina hoje em dia é muito importante. Nerópolis fica a 30 quilômetros de Goiânia, na região metropolitana. A cidade tem mais de 31 mil habitantes, de acordo com o censo de 2022 do IBGE. O número teve aumento de 31,88% em comparação ao censo de 2010. A cidade tem duas fábricas de uma multinacional de ketchup, molhos e vegetais do Brasil, as únicas no estado de Goiás. O Distrito Industrial de Nerópolis vai ser inaugurado em breve. Essa primeira etapa já está toda pronta. Então nós estamos terminando agora a infraestrutura, as empresas têm dois anos para estar em funcionamento. Nós já vamos notificar as 42 empresas que hoje já estão implantadas lá, para começarem a construir. Não tem mais área no polo, já foi toda vendida. Na área doada não, é vendida. Então agora eles têm dois anos para construir e começar as atividades. Com certeza vai gerar emprego. De 5 a 6 mil novos empregos para Nerópolis. A prefeitura está fazendo o recapiamento de todas as ruas da cidade, com recursos próprios. São mais de 22 milhões de reais sendo investidos na recuperação asfáltica da cidade. Já trocamos toda a iluminação pública da cidade, iluminação de LED. E temos mais 5 ou 6 obras novas que estamos inaugurando no decorrer do ano que vem. Acho que vamos entregar o nosso mandato aqui com chave de ouro. As comemorações continuam com vários shows que acontecem de hoje até domingo. Os eventos ocorrem no Bosque da Matinha, com entrada gratuita. E as comemorações para o aniversário da cidade não terminam só com o desfile cívico-militar. No sábado, dia 5 de agosto, tem balanço geral nos bairros. O evento acontece no Lago Municipal da cidade. Tanto para quem nasceu ou para quem fez de Nerópolis a cidade do coração, elogios não faltam. Cidade muito boa, colheu a gente muito bem, né? É isso. Estão felizes aqui. Uma cidade linda, uma cidade, por ser perto de Goiânia, tem um estilo de interior mesmo, que a gente está no meio das cidades metropolitanas. Então, assim, Nerópolis é uma cidade que tem tudo para dar certo, aliás, já deu, né? É uma cidade linda, tudo funciona, graças a Deus. E é isso, Nerópolis é um lugar bom de viver. Escolhi essa cidade porque é uma cidade boa de morar. Tenho meus filhos aqui, tudo nascido aqui e criado aqui. Parabéns, Nerópolis, pelos seus 75 anos e que venha mais 75, cheio de muito emprego, de muita saúde para o povo de Nerópolis. Parabéns! Lago após a volta 50 do Perfeito de Bebeiros Militar, Deus acendeu!